Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco espalhados de norte a sul do Brasil Você torcedor do Vasco que nos acompanha espalhados por todo o mundo Saudações Vascaínas a todos vocês Primeiramente, um casaca no coração de cada amigo, de cada amiga Você que não é inscrito aqui no canal, mais uma vez eu faço o convite Se inscreva, deixe o seu like ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo E por favor, ativem o sininho para que vocês possam receber as notificações relativas ao nosso conteúdo Vamos lá meus amigos Primeiramente, hoje foi gratificante ver a torcida do Vasco da Gama imensamente feliz E tão prazeroso quanto foi ver a mídia ruendo os dentes pelo fato do Vasco da Gama ter vencido na Escreia Muitos da imprensa que deram Vasco aí como carta fora do baralho E como candidato sério ao rebaixamento vai ter que engolir o Vasco da Gama Porque o Vasco vem muito forte, o Vasco se tornou outro clube com a chegada do Ramon Menezes para ser técnico Ramon mandando ver Tem o time na mão e o Ramon vai alcançar frutos com certeza Então a mídia hoje teve que ficar no silêncio E ver os torcedores do Vasco aí com ar de felicidade de norte a sul do Brasil Mas só vencemos um jogo Domingo a gente tem um compromisso muito importante frente a equipe do São Paulo O técnico Diniz, ele talvez irá colocar uma equipe alternativa Mas a equipe alternativa do São Paulo Eu me arrisco a dizer que é mais forte do que a equipe do esporte Então todo cuidado é pouco É importante o Vasco da Gama aproveitar essas cinco primeiras rodadas Como eu tenho dito aqui em cada vídeo Porque vamos fazer quatro jogos no Rio de Janeiro E isso é muito importante E meus amigos O Vasco da Gama agora Até domingo Tenta aí correr contra o tempo Para recuperar alguns atletas Bruno César já vai desfalcar o Vasco Por conta do Covid-19 Teremos aí também A ausência certa, confirmada Do Vinícius E ganhamos um desfalque aí De último momento Que foi o Iago Pikachu Que se lesionou ontem Pikachu iria fazer exames Mas acho pouco provável Que o Pikachu tenha condições de jogo Largando na frente aí Está o Tenório Que vem sendo muito aproveitado Pelo Ramon Menezes Outro jogador que pode Entrar aí Que está correndo por fora É o Claudio Vink Então o Vasco Deve repetir a equipe A qual Venceu o esporte Não teria por que Mudar Certo Só que Com a ausência do Pikachu Entra o menino Tenório E o Vasco Da Gama aí Pode aproveitar também A chegada do Neto Borges É um jogador Que deve ser relacionado Um jogador que foi Apresentado no dia de ontem Então Vamos aguardar aí Para ver Como que o Ramon Vai para o jogo Mas o Henrique Está aí Sem dúvidas Nenhuma Com grandes Chances de começar A jogar Hoje A gente teve uma notícia Vinda da Comebol A Comebol Não vai adiar Jogos da Libertadores Certo O Vasco Tem que ter um plantel Robusto Porque tanto a Libertadores O tanto quanto A Copa Sul-Americana Não terão jogos adiados Mesmo que tenham Jogadores aí Com Covid Infectados Então o Vasco Já tem uma batalha Importante Daqui a pouco Vem o sorteio Da Comebol Onde a gente vai conhecer O nosso adversário Na segunda fase Da competição E o Vasco Precisa efetivamente Se reforçar Hoje Hoje Alguns jogadores Eles aí foram ditos Como possíveis de reforços Do Vasco O Anderson Martins Foi um deles Certo Mas É muito difícil O Anderson Martins Vir pro Vasco Da Gama Da Gama O Anderson Martins Que rescindiu Seu contrato Com São Paulo O Anderson Martins Ele saiu do Vasco Da Gama Pela porta Dos fundos Não teve O Otero acabou De renovar O contrato Com o Atlético Mineiro Então eu acho Pouco provável Que isso Venha Acontecer Pra ter uma ideia O salário Do Otero Criplicou Então Não faz sentido Assim como O Mazuco Falou Que não há Possibilidade Do Hernanes Vim pro Vasco Da Gama Eu acho Que também Não tem Possibilidade Nenhuma Do Otero Vestir a camisa Do Vasco Da Gama A gente Soube Que o Galo Mineiro Só aceita Vender o jogador E acabou De renovar O contrato Com o atleta Tem pouco Tempo O Vasco Está no mercado Vem Presente De aniversário Vem aí Segundo noticiado Pelas mídias Sociais Um reforço Pra parar O aeroporto A gente Tem aí Também A possibilidade Da venda Do Tales Magno Que está ficando Cada dia Mais forte Certo Tales Magno Pode sair Do Vasco Da Gama A qualquer Momento Vamos aguardar Esses fatos E a gente Espera Por esses reforços De peso Que foi prometido Pela diretoria Do Vasco Da Gama Tá bom Meus amigos Vasco Neles A verdade Prevalecerá E tamo Juntos Valeu Tchau 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 Tchau